O que é a construção? Aperta aos domingos e feriados das oito ao meio dia. O Marmitex da Ibonet tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Olá, internautas. Bom dia a todos. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Magaiver TV para trazer as últimas notícias para vocês. Podem acompanhar nossas matérias em um dos nossos 64 grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube e também pelo site www.magyver.tv.br. O veículo fica parcialmente destruído após incêndio criminoso. Um carro foi incendiado na cidade de São Sebastião do Paraíso. Segundo o proprietário do veículo Uno Amarelo, ele estava dentro da igreja, localizada no bairro Vila Formosa, quando foi informado que seu carro estava pegando fogo. O corpo de bombeiros foi acionado, onde controlou e apagou as chamas. Minutos antes de pegar fogo, um frequentador da igreja viu um homem com uma garrafa PET andando pela rua, ali nas proximidades do veículo, que ficou parcialmente queimado, tendo as chamas atingido principalmente o motor e a parte dos componentes mecânicos da frente. A Polícia Militar esteve no local a fim de controlar o trânsito. A perícia da Polícia Civil também esteve presente para realizar os trabalhos de praxe. O possível suspeito já foi identificado e eles irão iniciar, então, investigações para ver se tem algum envolvimento ou não com o crime. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais, Magai Verdeira T. Ney Baiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Dezembro está chegando e com ele o Natal de Luz de Guaxupé. São milhões de micro-lâmpadas espalhadas por toda a cidade com lindos enfeites, parque de diversões, presépios, companhia de reis e pastorinhas mantendo a tradição mineira. São mais de 100 apresentações artísticas e culturais totalmente gratuitas de 30 de novembro a 6 de janeiro. Ah, e todos os dias a presença do Papai Noel. Os preparativos já começaram. E o Natal de Luz de Guaxupé será simplesmente incrível. Se programe, se prepare e venha para Guaxupé. Venha conhecer o maior Natal de Minas Gerais. Natal de Luz, mais uma realização da Prefeitura de Guaxupé. O Natal de Luz chegou, Guaxupé iluminou.